Porque aqui é Jean Eliem, moleque Rapaziada, Jean Eliem Iniciando mais um videozinho no nosso canal Estamos aí de 150 Uma toca do Nelson Estamos só dando um rolezinho, já vou apresentar a moto pra vocês Estamos de carburada Vou botar um dezão que ele vai ficar de cara ali Aí não, só vai ver os dez pilas depois no posto No posto não, é no vídeo Então vamos botar um Botar um petróleo Então dezão da Comum Vamos mexer no celular que vai que explode o posto Então vamos botar um dezão Vamos deixar paradinha aqui ó Certo Enquanto isso eu já mostro a moto pra vocês Aí ó, 150 Não sei o ano dela Mas já botou uma adesivinha Tem meu adesivo aqui, adesivo do seco Aí tem meu adesivo aqui embaixo também ó Certo E aí amigão Coloca dez por favor T fou Tá rolinão Tá rolinão Tá rolinão Tá rolinão É cartão Valeu, obrigado Vamos só deixar aqui do ladinho Pra não atrapalhar os outros Vamos apagar Tá abastecida já Aí ó, louca hein Uma toca do nosso parceiro Nelson Certo Então vamos ver se pega Só estamos, ele pegou faz pouco tempo Só estamos ajeitando ali Que o motorzinho de arranque Às vezes Tá chorando pra pegar Ou bateria né Mas isso aí aos pouquinhos vai ajeitando, vai arrumando Certo Então daí Já deu, subiu um pouquinho Já tá de bom Mas já dá pra dar um giro Então botou o guidãozinho laranja aqui Ele é um pouquinho mais curto Pra passar nos corredores é da hora Certa baseada Então pra você que não conhece mais ainda Se inscreve aí GLM Jayvili né Nosso canalzinho no Youtube Certa uma Comenta aí o que achou do vídeo Que achou da motoca aí Tá com o escapezinho estraladinho Motinho é forte hein Saímos na frente da Bras Nova 160 O cara saiu junto com nós E ainda saímos na frente Então vamos dar um salve pro Beto Salve Beto Beto Motos Vinicius Pro Vini Aí tem o Vini aqui do Beto E tem o Vinicius Cloud Saímos na frente da Bras Nova Então é isso aí Daqui a pouco nós volto Tamo junto É nóis É isso aí rapaziada Tamo de boa Tamo de 150 Vamos lá devolver A motoca né Vamos voltar ali no Vamos voltar ali no Balilo Da hora a motinha hein Carburada Fortinha até Louca hein Da hora o bagulho Então é isso aí rapaziada Vamos ficando por aqui já né Gostou do videozinho Deixa aquele like Só dei uma voltinha Básica Videozinho rápido Acho que dá uns 2, 3 minutos aí Mas só pra registrar aí Certo? Então deixa aquele like Se gostou aí do video Comenta aí Tamo junto É nóis Valeu Fui Tchau